Pedindo desculpas em rede nacional, depois de mais uma bobagem que você fez. Qual é, carequinha? Tá demais, hein? Papai mandou pedir desculpa. Eu vou ter que pedir desculpa. Olha aí, ó. Vamos caçar você, Eduardo. Olá, estas são as notícias do hospício, um compêndio dos acontecimentos mais lisérgicos da última semana. Isso aqui podia ser um longa-metragem semanal, ou um canal de notícias 24 horas, uma CNN. Aliás, notícias do hospício, vai conversar com o coordenador-geral do manicômio sobre a possibilidade de uma concessão pública a este valoroso veículo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Porque o processo de renovação e concessão não vai ser perseguição. Nem pra vocês, nem pra TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho pra vocês. Calma, meu. Pô, esconderam o seu gardenal? Quem é que falou em jeitinho? Estamos falando de uma concessão que vai representar toda uma ala manicomial. Canal 58, pô. E atenção. Seu Jair foi acusado pelo porteiro do condomínio Vivendas da Barra Pesada de ter autorizado a entrada do assassino de Marielle no dia do assassinato da vereadora, que era vizinha de porta do gabinete de Carlos Bolsonaro, que havia se desentendido com o assessor dela, que tinha chamado o Carluxo de fascista. Teve esse entreveiro aí. Quando o seu Jair recebeu a notícia do depoimento do porteiro, ele se encontrava reunido com o príncipe saudita, que mandou esquartejar um jornalista dentro de uma embaixada de seu país. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Tem uma certa afinidade com as duas. Ah, quem não quer passar uma tarde com um esquartejador? Dá até uma esquartejadinha de repente, né? Bom, depois do encontro entre o esquartejador e o admirador da tortura, o Bozo tava dormindo quando teve que acordar e reunir o seu gabinete de emergência. Veja, vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Você escolheu uma família 24 horas por dia. Só promove que tá dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandidos e criticam policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa no Laro Nobre. Colocando sob suspensão que eu poderia ter participado da execução da Amarela e Franco. Do PSOL. O coordenador-geral do manicômio parecia necessitar de uma camisa de força, tanto que a revista Isto É produziu esta capa. As explosões nervosas do presidente. É o tipo de imagem que reforça o preconceito contra a figura do homem branco, acusado de ser histérico, de ser instável emocionalmente. Isto É uma vergonha. Bolsonaro ficou puto porque tava acusando ele e gravou uma live falando sobre a ficha limpa da sua família. Confira. Pra que isso? Há pouco esculacharam a avó da minha esposa que foi presa por tráfico. Foi presa sim por tráfico. Uma senhora que tá com 80 e poucos anos de idade. Faz a covardia com ela pra atingir a minha esposa. Que tem um projeto social maravilhoso. O que que a minha esposa tem a ver com a avó dela? Que foi presa sim por tráfico. Também a acusação da mãe da Michele. Que teve problema na justiça com facilidade ideológica. Teve sim problema, mas por que essa exposição? Ah, o que que a minha esposa tem a ver com a avó dela? Ah, não tem nada a ver. A avó agora é parente? A avó é igual cunhado, pô. Cunhado não é parente. Tá certo? Vendo que o caldo podia entornar, Bolsonaro chamou Super Moro. Superando todas as expectativas, Super Moro e Super Aras descobriram que o porteiro tava mentindo. Rapaz, como é que a gente pensou nisso antes? E extrema imprensa. Caraca, que evolução. Não, em nove meses, o MP do Rio não conseguiu tomar o depoimento do Queiroz. Mas em 24 horas, ouviu o porteiro, descobriu que ele tava mentindo e arquivou o caso. Segundo fontes de notícias do hospício, o miliciano Elcio teria batido o interfone e perguntado, doces ou travessuras? O porteiro optou pela travessura, motivo pelo qual ele inventou essa brincadeira. Uma brincadeira inocente, envolvendo apenas a milícia do Rio, onde ele mora. O presidente da república, em um caso de assassinato, tinha repercussão mundial. Agora sim, todas as peças se encaixam. E veja a foto de Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Ela é uma das promotoras do caso Marielle Franco, no MP do Rio de Janeiro. Vira a camiseta dela? É uma pessoa isenta. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a promotora escreveu no seu Instagram, abre aspas, há anos que eu não me sinto tão emocionada, fecha aspas. Tem também essa outra foto dela, olha só pessoal, a promotora do caso Marielle, com o deputado que quebrou a placa da Marielle. É normal, isso tudo é uma coisa normal. E pra fechar, nossa notícia feliz, pra você esquecer o palhaço assassino e dormir tranquilo. Um dos assassinos de Marielle morava no condomínio de Bolsonaro. O outro visitou o condomínio no dia do assassinato e segundo a travessura do porteiro suicida, ele bateu um interfone na casa do presidente. O presidente tem foto com os assassinos. Seu filho mais novo namorava a filha do assassino. Sua família homenageou outros assassinos ligados a esses assassinos. E o seu filho mais velho empregava a família desse pessoal todo. No entanto, a prova definitiva de que tudo não passa de uma coincidência surgiu nesta investigação sobre a farsa do porteiro Biruta. Veja. Tudo bem? Então tá tudo esclarecido aqui que os horários não batem com a revelação feita pelo Jornal Nacional às 17h13, com a entrada na casa 65, onde eu pediria novamente pra gente ouvir esse áudio aí. Portarela, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Então espero estar... Espero que esteja tudo esclarecido. Ué, mas esse cara que tava falando no vídeo... Esse cara era o carnuxo. O suspeito acessando as provas do crime. Antes do MP. Ah, mas isso é coisa da nossa cabeça. Cabeça de esquerda radical. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. That's all, folks. Tem muita coisa ficando de fora. O frota na CPI das fake news, o ministro do meio ambiente com uma peneirinha e sapato social, peneirando petróleo no litoral do Nordeste, hienas, leões. Mas, aí tinha que ser um longa. Semana que vem tem mais. Inscreva-se no canal da Carta Capital no YouTube. Ative o sininho pra receber as notificações. E não se esqueça de tomar o seu guardenal. Gira em torno da terra, que gira sobre si mesma, que gira em torno do sol. E ainda tem um movimento e perceção que a lua faz em seu próprio eixo. Na na na, na 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 Obrigado.